Ora, ee, ee, oh, ora, ee, ee, oh, para seus filhos toda ché, cantar com o banco, com o povo em sua fé, que saudade meu amigo Fravinho Machado. Laroe, o banco é o vongar, licença pra exaltar, a dona dos sonhos meus, eu e Deus. Era negra mulher e nasceu na Bahia, herdeira dos ventos de Oiá, palavra de Acalenda. É canto, é reza, é devoção, balança o corpo, minha louvação, na fé de Maria, ritual de Chama. Católica, apostólica, de umbanda, Deus é de Guelé, seu grande amor. Salto, chamou, salve os orixás, Rio de Janeiro, arte de Chamaô. Estrela coroada de seus ideais, seu Zé de Guelé, seu grande amor. Salve os orixás, Rio de Janeiro, arte de Chamaô. Estrela coroada de seus ideais. E lá para a entidade, é de chamaô, penso branco, memória de um milímetro. Foi a brisa e tempestade, força e generosidade, e a senhora incurturou. O apoio do gozário, a luta por igualdade. Em cena, resistir é seu legado, hoje o samba é milagre, do ar na jurema. Dama, virou o infinito. Rodara, sentimento mais bonito, há de nos curar. Colossé, babá, guia, babá, o amor é preta, rainha. Reparei olhar em dia de hoje a hora, sobre seus bichos, com a chica. Colossé, nunca foi sorte, sempre foi na comba. Comunidade, a luta por bom agora é sério. Canta, canta, que pão, segura. Laroiê, o banco é um congá. Licença. Licença pra exaltar. Minha presidente, parceiro, certunha. Adora dos sonhos meus, meu e Deus. Era negra, mulher e nasceu na Bahia. Herdeira dos ventos de olhar, palavra de acalheza. É canto, é reza, é devoção. Balança o corpo, minha louvação. Na fé de Maria, ritual te chama. Católica, apostólica, de um bando. Deus é de querer, seu grande amor. Salve os caboclos, salve os orixás. Rio de Janeiro, artirichamu. Estrela coroada dos seus ideias. Deus é de querer, seu grande amor. Salve os caboclos, salve os orixás. Rio de Janeiro, artirichamu. Estrela coroada dos seus ideias. E lá vai a entidade. É de santo, verde e branco. Memória de grô. Foi a bris de tempestade. Foi sem generosidade. Que a senhora incorporou. O apago de rosário. A luta por igualdade. Resistir, esse é o legado. Hoje o samba é milagre. O ar na jurema. Tama, virou o infinito. Rodara, sentimento mais bonito. A de nos furar. Ritmo, colocar. Olofé, babá. Iê, babá. O amor é preta. Rainha, deva a olhar. É dia de Oxalá. Somos seus filhos. Mãe Xica. Olofé, babá. Iê, babá. O amor é preta. Rainha, deva a olhar. É dia de Oxalá. Somos seus filhos. Mãe Xica. Olofé, babá. Iê, babá. O amor é preta. Rainha, deva a olhar. É dia de Oxalá. É dia de Oxalá. Somos seus filhos. Mãe Xica. Aroê. O banco. Aroja. Comunidade. Sorte é sorte. Macumba é macumba. Fins da oxalá. Fins da oxalá. Fins da oxalá. Semunidade. Fins da oxalá.